Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre a Duloxetina. Aprovado em 2004, ele tem as marcas Abretia, Simbalda, Simbi, Dulogran e Veligia. Ele é um inibidor seletivo de recapitação de serotonina e noradrenalina, ou chamado dual. Acima de 60mg tem função serotoninérgica, acima de 120mg, noradrenérgica, tem fraca ligação para alfa, beta, estamina e opioides, potencializa a via da dor descendente e via glutamatérgica da via urinária. Também aumenta a concentração de noradrenalina no córtex pré-frontal, aumentando também a difusão de dopamina. Usado na depressão, fibromialgia, TAG, dor crônica e dor neuropática. Tem biodisponibilidade 50%, sem alteração com o alimento, minha vida de 12 horas, equilíbrio de 3 dias e enzimas 1 a 2 e 2 D6. Início com 30mg, máximo de 120 e cuidado com sintomas de retirada. Causa sono, fadiga, náusea, boca seca, contraindicado para insuficiência renal, hepática e cardíaca grave e glaucoma de ângulo estreito. Tchau! 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 Tchau!